Olá, pessoal! Bem-vindos ao Hashtag 20minuto. Hoje eu falo com Renato Geraldes. Ele é um intérprete de conferências para inglês e alemão e também é um dos organizadores de um bate-papo em alemão, que se chama LLD Stammtisch. Olá, Renato! Olá! Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, Werner. Sim, estamos muito felizes que você teve tempo para conversar sobre esse seu projeto, que eu acho encantador. Eles falam Stammtisch em alemão. Até hoje estou me perguntando como traduzir Stammtisch de uma forma legal para o português. Como você faz essa tradução? É uma palavra difícil de traduzir, né? Você sabe que quando eu vou falar sobre o Stammtisch para pessoas que não falam alemão, eu me refiro ao grupo de alemão, que acaba sendo uma forma muito genérica, né? Mas, sei lá, se eu falo para o meu pai, eu falo, ah, tem um encontro do grupo de alemão hoje, então eu não vou fazer alguma coisa, né? Porque Stammtisch é uma palavra legal. Eu gosto até da ideia da etimologia da palavra, né? Se você pensar em Stammtisch como tronco, em termos de linguística raiz, em termos de biologia, de ecologia, sei lá, seria tronco, né? E eu acho uma palavra bacana que o Stammtisch é aquele grupo de pessoas que se reúne recorrentemente para fazer alguma coisa juntos ou para conversar sobre alguma coisa. E também Stammtisch é a sua mesa de sempre, né? Quando você é o freguês, né? De um bar, você tem o seu Stammtisch, que é onde você sempre vai sentar, não é isso? Sim, exatamente. A Tocola talvez tenha aquela mesa dos enraizados, né? Mas é que seja, acho o grupo de alemão mais fácil de ser, né? De fazer moda, né? Com certeza, mais fácil de pegar, né? E como começou, como você começou, ou vocês começaram com esse projeto? Conta um pouco. Na verdade, o projeto originalmente é de uma alemã, uma colega chamada Zabina, e ela era professora de alemão aqui no Brasil, casada com um brasileiro, e ela já organizava o Stammtisch há algum tempo. Ela tinha morado em Belo Horizonte por um tempo antes, se mudou para São Paulo, e aí ficou o grupo tanto de Belo Horizonte como o de São Paulo, e uma coisa que eu sempre acho engraçado é que todos os alemães que eu conheço chamam Belo Horizonte de Bello, né? So, ja, ich habe in Bello gewohnt, né? Porque no Brasil a gente chama de BH, mas BH auf Deutsch bedeutet was anderes, né? O BH. Ah, exatamente. Nem vamos entrar nessa seara aí, mas... Podem pesquisar. O que quer dizer BH? Podem pesquisar, podem pesquisar à vontade. Exatamente. E aí ela criou o grupo originalmente, eu acho que para que os alunos dela tivessem uma oportunidade a mais de praticar, e ela foi divulgando um pouco mais, e eu achei o grupo num aplicativo que chamava Meetup, aliás, ainda chama Meetup, né? Meetup. Que é para você encontrar pessoas com afinidades semelhantes que se reúnem para fazer qualquer que seja atividade. Então, é um aplicativo bem legal, e lá eu encontrei o grupo e comecei a frequentar. Quando eu comecei a frequentar o grupo, ele ainda era bem pequeno, sempre tinha, assim, cinco, seis pessoas, mas com persistência o grupo foi se mantendo e a gente chegou a ter encontros que éramos 40, 50, a gente acabava fechando o restaurante quase entre a gente. E a Zabini, acho que em 2017, se eu não me engano, ela resolveu voltar para a Alemanha, porque ela queria ser mãe, e agora já é, inclusive, deu tudo certo. E ela achava que fazia mais sentido ter o filho dela lá na Alemanha, e isso mudou de volta. E nisso foi aquela coisa assim, ah, eu estou indo para a Alemanha, ia ser uma pena se o grupo acabasse, né? Será que não tem ninguém daquela cutucada, assim, né? Ninguém que poderia levar o projeto adiante? E eu sempre gostei muito do projeto, achei que seria uma pena se ele acabasse, e acabou que eu meio que assumi a organização junto com a Jaqueline, que também organizava comigo o Stamteich, e hoje em dia também a Cristina, que é alemã e agora já voltou para a Alemanha, mas a gente tem feito alguns encontros online, então ela me ajuda a organizar. E aí de 2017 para cá, a gente organizava uma vez por mês, eu ia falar uma vez por semana, mas era uma vez por mês os encontros, e começou a vir mais gente, o pessoal também ia, né, spreading the word, ia ajudando a disseminar, e chegaram a ser encontros bem grandinhos até. Variava muito, às vezes tinha um mês que tinha 10 pessoas e no outro tinha 40, mas sem saber. E aí com a pandemia, infelizmente, os encontros pausaram por um tempo, logo que começou a pandemia eu lancei um encontro online, mas não veio praticamente ninguém, ficamos acho que 3 pessoas só no link. E aí eu achei que não tinha muito interesse, talvez fosse por causa do momento, que estava difícil para todo mundo, e aí a gente ficou um tempo sem se encontrar, e depois a gente voltou a fazer os encontros de forma online, mas eles têm sido menos recorrentes agora. A gente não tem feito todo mês, e a gente tem feito às sextas-feiras, porque os alemães todos que moravam aqui e participavam do encontro, ou não todos, mas a maioria, eles acabaram voltando para a Alemanha. E aí como tem o fuso horário, de sexta-feira é um pouco mais fácil, porque a gente marca às 5 da tarde em geral, para eles já é 9 da noite, e fica mais fácil de todo mundo conseguir participar do Brasil, ou da Alemanha. Mas é um encontro bem legal, assim, eu conheci muita gente muito bacana, inclusive a minha ex-namorada, namorei 3 anos com uma alemã que eu conheci lá, e tem outros casais que surgiram do Stamptisch, então é um grupo bem bacana, e fora vários amigos, que tem muita gente bacana que eu conheci lá. Então, tem umas boas dinâmicas lá. Aliás, dinâmicas, existe alguma, existe alguma cerimônia, alguns assuntos que vão ser conversados? Como vocês organizam? Você sabe que tem um colega italiano, que chama Mauro Moser, e ele organiza um grupo semelhante com italiano, encontros de prática de italiano. E ele leva, ele leva assim, ah, o assunto desse encontro é tal, e já leva jogos às vezes. Mas a gente lá no nosso Stamptisch nunca fez isso muito, não. A gente só colocava o pessoal para se encontrar mesmo, porque quem que frequentava o grupo acabava sendo ou quem tinha morado na Alemanha, né, brasileiros que moraram na Alemanha, a gente tinha outras pessoas de outras nacionalidades, né, tinha um mexicano, uma peruana, que também sempre iam, mas que também tinham morado na Alemanha, ou aprendiam alemão por algum motivo, brasileiros que estudavam alemão, e alemães que ou moravam ou estavam a trabalho ou a lazer aqui no Brasil. Então, o grupo é bem heterogêneo e homogêneo ao mesmo tempo, porque vários tipos de pessoa moraram na Alemanha por vários motivos, mas elas acabam tendo a Alemanha ou o interesse pela língua como um fio condutor que une. Então, a gente sempre deixava as pessoas sentarem com quem quisesse, falarem sobre o que quisessem, e sempre rolava. Nunca teve um encontro que você falasse, nossa, ficou um silêncio, alguma coisa. Onde você fosse, o pessoal estava conversando, batendo papo, e sempre foi bem gostoso. Uma cervejinha ajuda também, né? Cervejinha ajuda. A gente se encontrou muito tempo num restaurante que chamava Fast Berlin, que até às vezes o pessoal achava que era, eu não sei nem se era a intuição, a intenção, perdão, de ser Fast Berlin, tipo, no sentido de um alemão, de Fast Food de Berlin, ou se era Fast Berlin de Quase Berlim. A minha interpretação sempre foi do Quase Berlim, né? Mas a gente se encontrou bastante tempo nesse restaurante, e depois a gente passou a se encontrar num outro restaurante que chamava Inbis. Infelizmente, ambos fecharam durante a pandemia. Então, quando a gente for retomar os encontros presenciais, a gente vai ter que dar uma pensadinha em onde a gente vai se reunir. Ambos os restaurantes eram bem bacanas, mas o pessoal do Inbis era muito mais atencioso com a gente. O pessoal do Fast Berlin tratava a gente como qualquer cliente, assim, ah, vocês reservaram uma mesa, fiquem aí, e às vezes o pessoal demorava pra chegar, porque a gente marcava o restaurant a partir das seis. E aí algumas pessoas chegavam só oito, e o pessoal do Fast Berlin não ligava muito pra gente, assim, sabe? Se o pessoal não tinha começado a chegar, eles liberavam nossas mesas e a gente ficava com pouco espaço. E o pessoal do Inbis, não, eles levavam a gente super a sério, assim, perguntavam tudo, ó, o que é que aumenta? Baixa o ar-condicionado? O que é que aumenta? Baixa a música? Vocês querem que arrume as mesas de outro jeito? Então, é um pessoal muito, muito querido, assim, que tratava a gente muito bem. Não, é uma pena que esse, que o Inbis não existe neste momento, né? Como foi a escolha do nome LLD e Stammtisch? A criação do nome veio lá da Sabine mesmo, né? Que o LLD, das bedeutet Liebe und Liebe Deutschland, né? Então, ame e viva a Alemanha. E acabou que também quando a Sabine voltou, a gente acabou, não é que largou o nome LLD, mas a gente usa mais o nome Stammtisch mesmo, porque eu acho que o LLD era mais uma marca dela, né? A gente continua usando, assim, né? Porque foi ela que criou, mas tanto que o nosso Instagram é Stammtisch SP, né? Eu acho que depois a gente até pode colocar nos comentários do vídeo os nossos contatos, pra quem tiver interesse. Mas ela criou esse nome com uma marca dela, e a gente carrega, porque foi ela que criou mesmo tudo. Mas agora ela tá de volta na Alemanha. Eu nem sei se ela ainda continua dando aula. Recentemente eu acho que ela entrou em contato perguntando alguma coisa sobre uma tradução. e, mas assim, a gente tem se falado pouco desde que ela voltou e com a pandemia e tudo mais. A gente observa, né? A gente não esquece das outras pessoas, só que a gente fala menos, né? É, com certeza. Sim, mas continua uma boa ligação, né? Eu acho que é importante. Eu acho que, pra participar, qualquer pessoa pode participar, ou se a gente recomendar, por exemplo, para os alunos da Wundervet A. Pra quem você recomendaria? Olha, eu acho que é legal pra todo mundo participar. A única regra do encontro é só falar alemão. Então, caso você seja de um nível mais básico, talvez você tenha dificuldade pra só falar alemão, mas eu acho que você dar oportunidades pra você mesmo, de estar em contato com o idioma, é algo que é rico demais pro seu aprendizado. Então, você vai estar, mesmo que seja ali numa roda de barco, com muita dificuldade de entender, é bacana, porque você vai ouvir alguém falando alguma expressão que você aprendeu na aula, você vai ouvir, mesmo que seja uma conversa mais básica, de, ah, ich bin brasiliana, ich komme aus São Paulo, né? Você vai ver que você entende o que você consegue se apresentar de uma forma simples, mesmo que seja do primeiro nível, né? Do básico 1, eu acho que já vale a pena ir. Só com essa ressalva de, se você for, vá disposto a talvez sofrer um pouquinho ouvindo só alemão e tentando falar só alemão. Então, é mais fácil pra quem tem um nível talvez mais intermediário, já conseguir elaborar um pouquinho mais de ideia. Mas eu acho que todo mundo é bem-vindo com esse compromisso de só falar alemão e fazer o seu melhor, né? Pra fazer correr e fluir a interação toda em alemão. E, bom, você falou que no momento não tem nenhum encontro marcado ou previsto. Na verdade, presencial a gente não tem marcado. A gente achou que talvez fosse dar pra retomar esse ano, mas aí veio a Omicron, né? Dando uma desregulada aí nos planos de todo mundo. Mas a gente tem feito encontros online. Então, quanto vai ser, então, o próximo encontro online? Os encontros acontecem, em geral, no final do mês. Agora, durante a pandemia, que eles não estão acontecendo presencialmente, eles não acontecem com a mesma regularidade do que antes. Mas, provavelmente, no final de fevereiro deve ter. Pra quem quiser participar, a gente sempre posta nas redes sociais quando que é o próximo encontro. A gente, principalmente no Instagram e no WhatsApp. A gente tem um grupinho de WhatsApp. Esse grupo também tem o propósito de trocas em alemão. Então, o pessoal postar ou textos interessantes em alemão, ou coisa de humor, ou coisa que seja relevante sobre a Alemanha, mesmo que não seja em alemão. Então, por exemplo, uma oportunidade de bolsa, uma oportunidade de trabalho na Alemanha. Esse tipo de conteúdo aparece bastante. Esse é o nosso grupinho de WhatsApp. Aí tem o grupo, o grupo não. O Instagram, a página do Instagram, que a gente também posta algumas coisas, divulga os encontros. E no Facebook tem um grupo fechado, mas é só pedir pra entrar que a gente libera. Mas, pra ser sincero, o Facebook, hoje em dia, é a rede com menos interação, é menos movimentada. O que mais acontece é no Instagram e no WhatsApp. Então, pra participar, é só clicar no link e se juntar. Ou tem que marcar com antecedência? Não, é só participar mesmo. É só clicar no link. A gente, em geral, manda na semana anterior ou alguns dias antes o link. E aí, a gente só manda o link pelo grupo de WhatsApp mesmo. Então, pra participar, é meio que necessário estar no link de WhatsApp. Ou no Instagram a gente posta. Ah, vai ter encontro tal dia. Quem quiser o link, é só pedir. E aí, eu posso mandar pelo direct do Instagram também. Só pra evitar... Nunca aconteceu, mas pra evitar que venham pessoas aleatórias. Mas, assim, é um encontro bem aberto. A ideia é realmente ser inclusivo e dar pra todo mundo a possibilidade de participar. Eu lembro que quando eu entrei pro grupo, eu comecei a estudar alemão com uns 15 anos. E eu sempre gostei muito. E eu já era intérprete de português e inglês. E eu queria começar a fazer tradução simultânea de alemão também. E eu tava buscando, ávidamente, possibilidades de prática e mais contato. E aí, foi que eu fui procurar nesse aplicativo Meetup se tinha algum encontro de alemão. Porque eu já tinha ouvido falar de encontros de inglês, por exemplo. E aí, eu encontrei o grupo. E pra mim, foi muito rico. Então, eu acho que vale a pena pras outras pessoas também que eu acabei conhecendo vários amigos alemães que também te levam a falar mais alemão em mais contextos. E aí, quando você viaja pra Alemanha, você conhece mais gente também. E você vai criando uma rede. Então, eu acho isso muito bacana. Abre muitas portas nesse sentido de você conhecer pessoas que enriquecem o seu contexto, a sua vida internacional e linguística, digamos assim. Sim. E que tem, realmente, é um grupo misto entre falantes brasileiros de alemão e falantes estrangeiros de alemão. Sendo da Alemanha, Áustria, Suíça, talvez até de outros países. A única coisa em comum, vamos falar em alemão. Vamos falar em alemão. Ou pessoas que realmente gostam da Alemanha, moraram. Então, do grupo, realmente, o que mais tinha era gente que tinha morado na Alemanha, feito intercâmbio fora. O pessoal que era da Alemanha e estava aqui no Brasil, essa minha ex-namorada que eu comentei, ela era uma executiva, veio pro Brasil a trabalho. E na época dos encontros presenciais, o consulado divulgava os nossos encontros também. E ela entrou na página do consulado pra procurar se tinha uma atividade interessante, que a gente viu e foi pra lá. Então, muitas vezes aparece alguém lá que tá no Brasil só por aquela semana. Muitas vezes tem alguém lá que tá fazendo um intercâmbio no Brasil e vai ficar um ano, dois. Então, eu acho que é um grupo heterogêneo e coeso ao mesmo tempo. Então, é heterogêneo porque é isso que você falou. Várias idades, tem pessoas que estão na faculdade, tem diretor de empresa, e tem pessoas de todos os tipos mesmo, mas todas com esses interesses em comum. Ou pelo idioma, ou pelo idioma e pelo país. Então, é bem bacana. Muito bem, Renato. Nossa, eu acho que isso... Pra todos que estão assistindo esse vídeo, é muito rico saber que tem caminhos pra manter o contato com o alemão sem se inscrever num curso. Temos que ter essas iniciativas mesmo pra manter, pra todo mundo, não só manter a fluência, mas manter esses contatos culturais, reativar isso a qualquer momento, pra até conferir o que mudou sobre a Alemanha em contato com outros alemães. Eu acho que muito bem, parabéns mesmo pra essa iniciativa, Renato. Obrigado. E eu acho que isso é muito importante. Você falou, às vezes, não necessariamente de um curso, mas eu acho que um curso é muito bacana pra você aprender, mas é muito legal você se dar oportunidades de praticar mais. Então, às vezes, você faz o seu curso formal, mas é legal você criar outras oportunidades de você encontrar pessoas e você usar o idioma em outras situações. Se você usa o idioma pra outras coisas, além da aula, ele se torna mais relevante, até inconscientemente, o seu cérebro fala, puxa, é legal eu saber isso aqui, porque serve pra eu me comunicar com essa pessoa, debater esse assunto. Então, eu acho que o idioma é uma questão de contato, né? Então, é que nem... Eu acho que é muito parecido com se manter em forma quando você pensa em exercício físico. Se você parou de fazer abdominal agora, seu tanquinho vai pro espaço daqui a duas semanas, né? Então, se o seu alemão tá afiadíssimo agora, se você ficar dois, três meses sem usar, você vê que ele vai ganhando uma barriguinha ali também, vai ficando menos definido. Então, a gente precisa fazer o possível, né? Então, ler, eu acho que ajuda muito, ouvir música, assistir filmes e séries, a gente consegue, com a internet, Netflix e tudo mais, a gente consegue consumir muito conteúdo em outras línguas hoje em dia, que era difícil antigamente, e umas iniciativas legais, como a da própria Vonda Welt, de levar a gente pra assistir o Meu Fim, o Seu Começo, não é? É Mein Ende Dein Anfang, não é? Que a gente viu juntos. Foi muito bacana essa iniciativa, gostei muito de ter participado, obrigado por esse convite também. E esse tipo de coisa estimula bastante, né? Não, vamos nos falando, Renato, essa preocupação de fazer coisas essas, além das aulas normais, gente, isso é muito importante pra nós. Inclusive, nós criamos uma plataforma agora para organizar, para os alunos organizarem e tendo mais acesso a aulas com assuntos que realmente chamam a atenção deles, né? Que servem para agregar alguma coisa, um tema, temas específicos, e, claro, vamos também divulgar o Stammtisch São Paulo para eles, né? Isso é muito Gute, macht's gut. Danke, ciao.